E aí, gente, tudo bom com você? Boa tarde! Continuamos ao vivo aqui no SBT Interior, meio-dia e 13, seja muito bem-vindo à nossa casa, mais um SBT e você está no ar. E eu quero saber uma coisa, o que que se faz nas horas vagas? É, aquela hora que você já acabou o seu trabalho, tá descansando, e aí você pensa, bom, agora eu preciso dedicar um tempinho pra aquilo que eu gosto de fazer. Você vai ler um livro, você vai ouvir uma música, ou você vai malhar, vai fazer atividade física. Me conta, qual é o seu hobby? Você sabia que essa atividade, que a gente chama de hobby, que você faz aí no seu tempo livre, ele traz diversos benefícios pra nossa saúde, viu? Inclusive pro seu trabalho, porque a hora que a gente descansa a nossa cabeça, a gente pensa em outra coisa, a gente até aumenta a nossa criatividade. É isso que a gente vai falar hoje. Vamos mostrar os hobbies super diferentes das profissões. Isso é muito legal, né? Pessoas que fazem atividades bem diferentes mesmo. E quem sabe você não vai se inspirar no programa de hoje. Então, partiu? Vamos lá viver uma vida de uma forma mais leve, mais gostosa. Começa agora mais um SBT e você. E aí Música 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 Viu só que legal? Tem tanta coisa boa pra gente fazer nessa vida, né? Quem sabe você não se inspira aí nos dias de hoje e no programa que a gente vai te mostrar. Bom, vamos começar esquentando a semana? Olha só, a saúde CAP chegou e a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região tem que aproveitar. O primeiro sorteio 5 mil reais, o segundo sorteio 10 mil reais, o terceiro sorteio 15 mil reais e no quarto sorteio 300 mil reais. É muita grana, tem também os giros da sorte que são mais 10 prêmios de 2 mil reais. Pra você concorrer é só comprar esse certificado que tá aqui na minha mão, é um certificado de contribuição que custa 15 reais. E o sorteio acontece ao vivo aqui na nossa casa no SBT Interior no próximo domingo dia 25 às 10 horas. Lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite. Agora deixa eu mostrar meu vestido pra você. Olha que coisa mais linda, gente. Adorei o comprimento dele, ele é midi e é da Lerris. Fabricação própria, veste do 38 ao 50. É uma loja que tem 25 anos de tradição, super quentinho esse aqui, olha, tricô. Tem loja em São Paulo, Mirassol e em Rio Preto. Vai lá, acesse as redes sociais que já estão aparecendo aqui embaixo pra você. Ou ligue pras meninas e pergunte, tem uma representante da Lerris aqui na minha cidade? Com certeza vai ter e você vai olhar aí um look melhor que o outro. Eu tenho certeza que você vai adorar. Lerris, super parceira aqui do SBT e você. Bom, vamos falar dos nossos hobbies agora, né? Porque os meus convidados já estão aqui me esperando. A gente vai conversar com Glaucio Câmara, ele é coach. Também Alex Pelisser, jornalista. A Mauri José do Nascimento, advogado. E Alex, que é jornalista e também apaixonado por aviões. É isso aí, tudo bom, meninos? Bem, minha. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bom, Alex? Tudo bem. Tudo bom, Glaucio? Muito bem, obrigado. Tudo bom, Mauri? Tudo bem, obrigado. Então tá bom. Aqui todo mundo tem hobby, é isso? Isso. Então todo mundo é um pouquinho mais feliz? Por favor. Tem que ter uma vida mais leve, não é verdade? Sim, sim. Agora, os hobbies nem sempre eles são inusitados, né, Glaucio? A gente começou vendo pessoas que têm, assim, uma profissão muito diferente dos hobbies. Mas eles, às vezes, hobbies simples e do dia a dia já podem trazer muitos benefícios pra vida da gente, né? Sim, com certeza. O objetivo do hobby é realmente você relaxar, você desestressar, fazer o que você gosta. Não necessariamente tem que estar relacionado com o seu trabalho e também nem totalmente o contrário a ele. Tem que realmente te dar o principal objetivo do hobby, que é o prazer, né? Tem gente que fala assim, meu hobby é trabalhar, porque eu amo trabalhar, porque eu me realizo no trabalho, porque o trabalho me traz prazer. Realmente, eu amo estar aqui, fazendo o que eu tô fazendo. É a coisa que eu mais adoro. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar uma despirocada, né, gente? A gente precisa pensar em outras coisas, até como eu falei no começo do programa, pra aumentar a própria criatividade, né? Pra ampliar os horizontes. E na hora do hobby, você acha que isso acontece? A gente deixa a cabeça num nível um pouco mais tranquilo, pra depois resgatar todo o trabalho? Sim, Mira. A ideia é exatamente essa. O que muda é a intenção. Você pode trabalhar com o que você gosta, mas a intenção do trabalho é gerar lucro. A intenção do seu negócio é gerar lucro. Já no caso do hobby, a sua intenção é o relaxamento. O que muda, no meu entendimento, é a intenção. Muito bem. E você tá aqui como coach hoje, certo? Certo. Mas eu sei que você tem o hobby. Não é um hobby inusitado. É um hobby de muita gente, né? Sim, eu já tive vários hobbies, mas atualmente o que eu mais tenho tido prazer é realmente jogar bola descalço com a molecada lá no condomínio. Jogar bola descalço. Olha lá, olha lá. Isso remete muito à minha infância, porque eu joguei bola há muito tempo descalço com meus pais. E quando eu conheci essa galerinha aí, na verdade, eles estavam jogando bola descalço e me deu muita vontade. Fazia tempo que eu não jogava bola descalço, né? E na primeira vez me deu muita búlure. E o meu desafio era realmente voltar à minha origem, voltar como eu era quando era criança. Até que de tanto jogar, acabou se tornando um hobby. E hoje eu jogo tranquilamente descalço e não formo a bolha nenhuma, hein, Mira? Olha só, que legal. É, e é realmente o meu momento de relaxamento. Eu me divirto muito. Acho que até mesmo pelo fato de ser com as crianças e com os adolescentes, esse fato de não ter um compromisso. Eu nem tenho talento pra futebol, eu faço mais um sentido de relaxamento. É brincadeira mesmo. Exatamente. E a hora que você tá lá jogando bola, você não pensa em mais nada. Você pensa só na brincadeira lá, você consegue deixar a sua cabeça focada só ali no joguinho. Totalmente. Tanto é que eu até parei de marcar compromisso pra esses dias, a minha esposa já até sabe disso, porque é um momento muito meu. É um momento exatamente de relaxamento. Olha que bom. Então, pra que elas participem, tanto ela quanto a minha filha, elas acabam interagindo e participando desse momento também. Que gostoso, né, gente? É bom demais. Tá vendo? Ó, você tá aí com desculpinha, né? Ai, Mira, hobby é coisa de gente rica. Hobby é preciso ter dinheiro. Preciso isso e o quê? Nem sempre, nem sempre. Olha só, você foi buscar lá na tua infância um resgate gostoso. Então, pode pensar nisso. O que você fazia na sua infância aí que você pensa, puxa, queria voltar a fazer? Brincar de boneca? E por que não? Por que não? Você pode ir hoje comprar uma boneca, você pode ir hoje fazer um curso de artesanato e confeccionar suas próprias bonecas e por que não? Não é, gente? Exatamente. O importante é ser feliz, né? E por que não fazer aviõezinhos e ser feliz, né, Alex? Com certeza. Me conta, qual é a sua profissão? Eu sou jornalista e repórter de fotográfico também. Sou especializado em fotografia. E eu comecei como hobby, juntei a fotografia, tem a fotografia aeronáutica e desde criança eu trago essa paixão de aeronave. Então, eu sempre fui ao aeroporto e com o passar dos anos eu resolvi colecionar aviões de metais de cargueiros. Sim, são esses que a gente está vendo aí e daqui a pouco nós vamos mostrar com mais detalhes para vocês. E a partir de um momento, chegou um determinado momento, eu comecei a perceber que eu também tinha uma grande paixão por aviões da Segunda Guerra. Então, agora, recentemente eu comecei, eu entrei num segundo hobby dentro do primeiro, vamos dizer assim, que é o plástico modelismo, que é o ato de você comprar um kit totalmente desmontado, você escolhe a versão do avião que você quer, você monta ele, faz a pintura do avião e monta, faz alguns detalhes, desgaste da fuselagem, desgaste do uso, então são detalhezinhos. E são as pecinhas bem pequenininhas, né? Pequenas. A gente tem foto para mostrar. Olha só. Algumas são necessárias o emprego de pinça para colar ela. E em alguns casos, depende da escala, eu estou montando a escala 1,48, que seria 48 vezes o tamanho do avião original naquela escala. E algumas escalas menores exigem até o uso de lupa, mas por enquanto... Você está brincando. Por enquanto eu não estou nesse nível. Imagina o tamanho da pecinha, desse tamanho. Tem a foto aí para mostrar da coleção do Alex? Tem das pecinhas dele? Fala aí, Alex. Essas são as fotografias que eu tive. Foi onde eu comecei o hobby. Que legal, hein? Essa é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Rio Preto. Que foto! Essa foi na Academia da Força Aérea, nos 60 anos da Esquadrilha da Fumaça. É um avião canadense decolando. Esse dia foi engraçado, estava muita chuva. Eu fui com a minha irmã e eu falando para ela, segura o guarda-chuva. Ela falou, não, mas está molhando. Olha lá! Está nos molhando. Eu falei, a preocupação é a máquina, não é eu e você. A gente se enxuga. Se enxuga, a máquina não. Então eu usei a máquina, falei, protege a máquina. E realmente estava debaixo de uma chuva muito forte. Foi aqui em Rio Preto? Não, foi em Pirassununga. Essa daí é o Antonov AN-225, que é o maior cargueiro do mundo. Ele é o único produzido. Ele foi produzido na década de 80 com o intuito de transportar o ônibus espacial russo sobre ele. Certo. Olha só! E com o fim da corrida espacial, ele acabou sendo aposentado, mas aí resolveu usar ele como cargueiro. Esse pouso foi no aeroporto de Viracopos. Ele pousou no Viracopos para carregar uma espécie de berço. Em seguida, ele decolou de Viracopos, pousou em Guarulhos para levar um transformador para Santiago do Chile. Que por terra, eles levariam meses pelo tamanho do gerador. Então, em uma única viagem, ele levou. Olha só! E você teve aonde fotografar? Isso! Esse é o atual, o maior avião de passageiros em operação do mundo, que é o Airbus A380. Essa foto foi no aeroporto de Guarulhos, faz pouco menos de um mês. Eu estive lá e ele está operando há menos de, acho que menos de dois meses no Brasil. Então, a gente pode dizer que o teu hobby é avião. Avião. É avião. A tua paixão é avião. A paixão é avião. Qualquer coisa que voa... Você fotografa, você coleciona e você monta. Desde os grandões, os maiores do mundo, até os menorzinhos que a gente está vendo ali que cabem na palma da mão. Exato. Puxa, que gostoso, né? E na hora que você está ali montando o avião numa pecinha tão pequenininha como você disse que você tem na sua casa, você esquece das suas preocupações, das contas para pagar, do emprego, esquece de tudo. Tanto a fotografia quanto montando kits, eu praticamente brinco que é um outro mundo. Você abre a portinha e entra nesse mundo da aviação. Porque quando você está fotografando um avião, a sua preocupação é sol, onde está o sol, da onde ele vai vir, qual seria o melhor ângulo para a foto, ajustar a máquina para isso. E quando eu estou montando, também é aquela coisa. Eu vou, ah, estou montando, aí de repente eu olho um canhão e falo, poxa, espera aí. Deixa eu pesquisar o que é esse canhão, qual que é o calibre dele. Que legal. E você acaba lendo detalhes, vai ler um livro a respeito daquele avião, vai fazer uma pesquisa de algum artigo e fica totalmente fora da realidade. Então, passo horas sem saber o que está acontecendo no mundo. Que mundo. É um hobby que dá um prazer enorme. Olha aí, gente, mais um hobby super interessante, né? Agora eu quero conversar com a Mauri. A Mauri é advogado, né, Mauri? Advogado há 23 anos e professor universitário há 19. Duas profissões estressantes. A semana inteira. Qual é mais estressante, advogado ou professor? Não, professor. Professor é mais estressante? Professor é mais estressante. Pensei que você fosse falar advogar. Não, advogar não. Na área que eu milito, não. É. Mas a docência cansa mais. Puxa vida. E aí, sabe o que... Principalmente em final de semestre, né? Quando o aluno faz fila para ganhar meio ponto. Ah, meu Deus do céu. Aí não tem jeito, né? E se cansa. Aí você vai e adoça a boca dos seus alunos. É, meu hobby é cozinhar. Então, seja doce ou salgado, literalmente a gente mata a fome do pessoal. E como que começou esse seu hobby, Mauri? Ah, eu acho que começou desde pequeno, na necessidade de aprender a cozinhar em casa. E aí eu peguei o gosto. E no final de semana não tem coisa melhor do que você ir para o fogão e inventar receita nova. Olha só. E você faz sempre? Todo fim de semana? Você está lá toda semana? Toda semana a gente cozinha. E você fica fuçando? Você fica tentando achar coisas diferentes? Sempre vai inventando e fazendo coisas diferentes. Olha aí. E quando o fim de semana é curto, vai no meio da semana também. Chega na faculdade à noite. Oh, que delícia. E trabalha mais um pouco. Que gostoso. Mas esse trabalho eu descanso. E quando você está lá na cozinha, você também está desestressado. Ah, e só quando dá errado que você fica... É, aí dá. Se não, você desestressa pra caramba. Tipo eu, na cozinha eu vou ficar mais estressada. Desestressa, mas é gostoso você inventar. E a gente está vendo você ali, se preparando. Tem que me preparar, tem que cobrir bem pra... Porque a gente vai falar o seguinte, que o Mauri, ele gostou tanto da coisa de ir pra cozinha que está quase virando uma segunda profissão, né Mauri? Só não virou ainda porque você encara como realmente um hobby, né? Um hobby, é. Ainda não... O que você está fazendo ali que fez o maior sucesso? Foi a última invenção. Eu fazia coalhada seca e levava para os meus amigos na faculdade. E um dia na internet, pesquisando, vi uma receita de iogurte. Que era parecida com a da coalhada. Aí eu comecei a fazer, minha esposa me ajudou. Aí eu comecei a fazer o iogurte. Levei dez iogurtes para os amigos que compravam a coalhada. Aí eles começaram a fazer, ah Mauri, traz pra gente iogurte também, traz pra gente. Eu comecei com seis sabores. Hoje são 14 sabores, todos inventados. Uau! E aí fez sucesso, caiu no gosto dos alunos da faculdade. E dos professores. E você não parou mais. Ah, por enquanto... É lógico, né? Fica de madrugada até uma e meia, duas horas montando iogurte. E isso eu queria te perguntar, porque nós estávamos conversando antes do programa aqui. Quando o hobby cresce tanto que ele acaba virando quase um ciclo de trabalho. Mas ele não está causando estresse pra você. Ou ele já está quase, quase ali. Não, não. Por enquanto ele desestressa. Você chega cansado, você começa a fazer, você esquece. Aí vê o sabor, ficou gostoso, ficou diferente. Você ainda curte fazer. Ah, sim. E é gostoso quando você leva o iogurte, um sabor diferente. O pessoal experimenta e gosta. E aí, então, você se realiza em fazer. Aí vai dar, ah, mas dá lucro? Olha, se dá lucro, eu não sei. Mas que dá trabalho, dá. E ó, ó o que está aqui na minha mão. É, você vai experimentar um de ameixa. Ai, que delícia, eu adoro. Vamos ver. Tão arrumadinho, tão bonitinho, que dá gosto. Ele já vai prontinho pro aluno comer, porque o aluno não tem tempo, né? É, já estava aí, eu já tirei do saquinho, tudo e tal. Nossa, mas que textura bonita. É, vai até o fundo pra você pegar a compota de ameixa. Viu até barulhinho. Né, sua câmera aqui. É aqui que você vai dar o close, o close da babada. Nossa, mas que ameixa enorme. Tem uma ameixa grande. Não vai dar nem pra comer aqui, tem uma ameixa enorme. Olha o tamanho da ameixa. É ameixa mesmo. Não vai rolar, eu vou fazer feio, eu vou comer no intervalo. Isso. Vou comer esse caldinho aqui, ó. Pegue o caldo, só pra você experimentar misturando. Hum, hum. Fora esse aí, eu faço um que não... Nossa, mas é bom demais o negócio, gente? É o que o pessoal fala quando experimenta. Hum, hum. A gente podia ter dado pra todo mundo experimentar também aqui, olha. Deixa eles passarem à vontade, né? Deixa eles passarem à vontade, vamos então. Deixa os dois, tão fortinho. Fazer encomenda. Aí eu tenho o que eu faço, que é de damasco, que não tem açúcar. E o de natural com granola também. Nossa, muito bom comer no intervalo do resto. Que não tem açúcar, então dá pro pessoal comer tranquilo. Muito bom o seu hobby, viu? É um hobby gostoso. Gostei do seu hobby. É um hobby bem gostoso. Foi o que eu mais gostei dos três. Olha, quero mostrar pra você aqui, revista chique. Olha que legal, gente. Tá aqui há dez anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Tem circulação semanal e é 100% entretenimento. E quem será que tá aqui na capa hoje, hein? Dá só uma olhadinha. É a Marô Pelegrini, arquiteta, que trouxe a transformação da Dona Mila Boutique. Ela trouxe um design moderno, funcional, cheio de beleza, deixando uma loja muito mais aconchegante. Eu quero te mostrar aqui a parte interna da revista aqui, ó. Vamos folhear um pouquinho. Olha quem tá aqui. Ha-ha! É nóis na fita e nóis na revista. É, olha só, SBT Interior trazendo toda a nossa programação aqui, fazendo parte da revista chique. E tem mais, quero mostrar mais. Aqui o que eu falei pra você agora da capa, ó, é a revista na matéria da Dona Mila Boutique. Como ficou a loja, toda repaginada, lindíssima, vale a pena olhar de perto. Mais uma página aqui. E aqui tem essa coluna muito bacana aqui, olha que bacana. É a colunista Jussara Bressanin. Ela tá trazendo todos os destaques da região e mostrando também muita gente famosa. Show de bola essa coluna. E sempre tem também uma parte de turismo, que é muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui pra você. E agora, nesse daqui, vai ser um resort aqui, ó. Resort, uma experiência inesquecível. Resort em Pernambuco. Olha que show, gente. A revista é nota 10, viu? E pra você ficar por dentro de tudo sobre Presidente Prudente e região com a revista chique. Acesse o site também, portalchique.com.br. E tem a fanpage revista chique. Tá? Olha que legal. Linda, né? Bonita demais essa capa. Ótimo. Vamos pro rápido intervalo e a gente volta já já, ok? Voltamos. Agora que eu já comi mais um pouquinho do meu iogurte, que eu vou beliscando de pouquinho, eu tenho uma dica especial pra você que quer crescer na vida e investir em educação de qualidade pra garantir um futuro melhor. Gente, eu tô falando da Uniplan, porque aqui você pode ir pagando mensalidades de apenas 169 reais. Na Uniplan você conta com professores qualificados, aulas diárias e estrutura completa. É o melhor custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor ainda? Você paga só 50 reais de matrícula pra estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. Isso mesmo que você ouviu, ó. Não tem pegadinha não. As mensalidades são de apenas 169 reais. Gostou? Então você pode. Faça já a sua inscrição, que é gratuita, no site aquivocêpode.com.br. Ou ligue no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Uniplan, aqui, ó. Você pode. Aproveite. E, ó, se o hobby tem esse poder todo que a gente tá falando de relaxar, né? E até de divertir melhor, ainda se for na companhia dos amigos, é mais legal, né? E o hobby que o Ricardo Ângelo escolheu é perfeito. E a Tati Ferreira, nossa querida repórter, foi até lá conferir. Veja. Esse é o Ricardo, que trabalha em uma empresa como analista de sistemas. Algo que requer muita concentração. É isso mesmo. Oito horas por dia, o Ricardo se dedica aqui, ó. Trabalhando, teclando, solucionando problemas. Mas depois, ele resolve trocar as exatas pela... Química. É isso mesmo. Ele muda pra química. O Ricardo faz cervejas artesanais. O local fica nos fundos da casa. Por isso, assim que chega do trabalho, coloca uma roupa mais confortável e, como bom cervejeiro que é, cria suas próprias cervejas. É, sempre trabalhei na área de informática. Já dei aula de informática também. E, sei lá, é um gosto que veio, uma curiosidade. Fiz um curso e eu falei que vi que dava pra fazer cerveja em casa. Não era uma coisa, assim, de outro mundo. E falei, ó, vamos arriscar, vamos fazer. Juntei uns amigos que gostavam também de cerveja. Ó, vamos tentar, vamos fazer. Começamos e até hoje. Dois anos e meio aí já fazendo cerveja. Amigos como o Fábio, que é funcionário público, e também tem como hobby fazer cervejas. Eu aprendi a fazer cerveja há uns cinco anos. Eu já tinha feito o curso de sommelier de cerveja. Uns amigos faziam cerveja em casa e me ensinaram. Eu comecei a fazer. Depois até comecei a dar aula de cerveja caseira também. Hoje eu dou alguns cursos de vez em quando. E pra você que ainda tem dúvidas, se vale a pena mesmo ter um hobby, ouça o que o Ricardo tem a dizer. Eu acho que é essencial, né? Não é questão só de valer a pena. Eu acho que todo mundo tem que ter um hobby. Tem que descobrir algo que gosta de fazer, além de trabalhar. Precisa ter uma válvula de escape. Algo que você faz por prazer, não por uma obrigação, vamos dizer assim. Lógico, trabalhar todo mundo precisa, e a maioria do pessoal gosta de trabalhar. Mas um hobby é algo que você vai ter ali reservado na tua agenda, que é algo que você sabe que vai te dar prazer. Olha só que belo hobby, hein? Ele tá bem assessorado lá pelos amigos, né? Muito bacana, viu? Gostei de ver. E isso que ele falou no final, que eu mais gostei, a válvula de escape. Não é, Glaucio? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Tem horas que a gente fala, nossa, acho que eu vou explodir. Não é? Onde que tá a válvula de escape? Tá nesse momento de descanso? Sim, com certeza. No dia a dia, o nível de estresse é muito elevado. E, na verdade, ter uma válvula de escape ajuda pra reduzir o nível de cortisol. Com o nível de estresse elevado, aumenta-se o nível de cortisol. E isso atrapalha a produtividade também. Atrapalha, por exemplo, na aprendizagem, na memória, ganho de peso. Então, manter essa harmonia e ter também um momento de relaxamento pra reduzir esses níveis de estresse, realmente, são bastante positivos. Mas, na vida que a gente leva hoje em dia, com tudo muito rápido, com tudo muito, muita cobrança celular, as pessoas mandando as mensagens e querendo que tudo seja resolvido ali, automático, né? Muita gente não para. Muita gente se culpa na hora que para. Né? Não existe isso também? Poxa, nesse momento que é de lazer, eu poderia estar rendendo. Eu poderia trabalhar e ganhar uma graninha a mais. Eu poderia transformar esse hobby em um segundo emprego, talvez. Sim. Existe muito isso? Existe muito isso. O que tem que se atentar é que, na verdade, quando a gente fala em fazer um hobby, se sentir culpado por estar fazendo um hobby, entender quais são os indicadores de produtividade, que, no meu entendimento, nada mais são do que resultados. Tem pessoas que passam envolvidas nas suas atividades profissionais o dia inteiro mas, em termos de resultados, elas acabam tendo um resultado ruim. Isso está muito mais relacionado porque as pessoas, elas conseguem chegar nos seus objetivos, pelo menos estudos mostram isso, quando elas conseguem manter o princípio da harmonia. Que é harmonia em todas as áreas da sua vida. Se ela conseguir manter a harmonia nos seus relacionamentos, a harmonia na sua qualidade de vida, que envolve o hobby, fatalmente ela vai conseguir resultados muito positivos profissionalmente também. A Mauri, como é que você consegue, na sua vida, impor esses limites e falar, não, agora eu vou fechar o escritório, não, agora eu não vou corrigir prova, agora eu vou cuidar de mim e vou para a cozinha? Eu sempre fui muito determinado nesse ponto, eu dificilmente eu levo trabalho para casa, é a última hipótese, família eu tenho como sagrado, então o final de semana é para a família e eles gostam que eu cozinhe e eu me realizo cozinhando. Então eu acho que eu sempre soube separar o que é serviço do que é família do que é hobby. E uso o hobby realmente para tirar o excesso de trabalho que ficou durante a semana inteira. Eu acho que a pessoa tem que saber dosar, é o que ele falou, tem que ser harmonioso. A partir também do momento que o hobby está atrapalhando o seu trabalho e a sua família, principalmente, é a hora de separar, diminuir. Eu acho que a dosagem, você tem que saber verificar aonde um está interferindo no outro. Não pode, os dois têm que trabalhar juntos. Um tem que completar o outro, essa é a verdadeira, acho que a chave do negócio. Exatamente. Eu acho que é esse ponto. Legal, e Alex, você também, você é jovem, celular na mão, jornalista, todo mundo te mandando mensagem a todo momento, as pautas, as coisas acontecendo. Você consegue dividir de jeitinho? Você sabe quando que você vai parar com tudo, deixar o celular de lado e sentar em paz para montar o seu avião? Ou você é o contrário? Você está lá trabalhando e pensando no seu aviãozinho? Não, não. Quando eu estou no serviço, é 100% focado no serviço, só que aí eu brinco que o meu carro é o portal. A partir do momento que eu saí da redação, que eu entrei no meu carro, que eu estou indo para casa, ali acabou o Alex, jornalista. E a partir dali eu começo a pensar, poxa, vou para casa, eu olho o tempo e de repente falo, poxa, o tempo está bom, acho que eu vou para o aeroporto. Aí eu vou dar um pulinho no aeroporto, ver se tem alguma coisa diferente, você não tem que ir para casa. E o interessante é que o meu hobby, eu posso dividir ele em duas partes. Se eu quiser ficar sozinho, eu vou para casa, vou montar meus kits, porque é um hobby solitário, o plástico e modelismo é você e o kit. Quando eu já saio do serviço e falo, poxa, queria conversar, queria jogar conversa fora, eu ligo para algum conhecido, falo, poxa, estou indo no aeroporto agora, vamos lá, vamos nos encontrar. A gente encontra um ou dois conhecidos, fica a passar o resto da tarde, jogando conversa fora, mas 100% fora da área. Você tem algum grupo de amigos ou mais algum conhecido que tenha o mesmo hobby que você? Tenho, tenho. O hobby deu a oportunidade de conhecer pessoas de Rio Preto, do estado, do país e de fora do país. Uau. Então, às vezes, tem um hotel que nós ficamos em São Paulo, que ele é no eixo da pista, da aproximação. Então, ele virou uma referência para quem gosta dessa fotografia aeronáutica. Sábado, agora, estou indo para Campinas para reunir com um grupo. Olha, que legal. Que vem um médico de Manaus, um de Belo Horizonte, um meteorologista do Rio de Janeiro. Então, tudo isso que conhecemos fazendo fotografia, gerou essa amizade. Houve, tem alguns fóruns, tem alguns encontros de entusiastas da aviação e que acaba gerando essas amizades. Quando você vai num lugar desse, é... Interesses em comum. É, interesses em comum. Só avião, avião, avião. E nós brincamos que um fotógrafo, quando encontrou outro no aeroporto, nunca se vira, mas dali 3, 4 minutos, parece que são velhos amigos. Começa a conversar, fala, pô, você já fotografou o véu e tal? Ah, eu comecei tal e tal. E começa aquela... Destrincha toda aquela conversa. Então, quando você realmente tá focada, quando eu tô no meu hobby, realmente, eu evito acompanhar alguma coisa, porque jornalista fica sempre aquela coisa. Fala, poxa, passou uma viatura, o que será que é o cara ali do sensor? E no começo, eu me apeguei muito. Eu chegava a dormir com o rádio da polícia na frequência ligada. Então, eu tava dormindo, 3 horas da manhã, homicídio. Pegava a máquina, pegava as coisas e corria. Hoje, eu já não tenho mais isso. Então, a partir do momento, eu consigo se separar. No começo, eu tive uma dificuldade, porque eu não queria perder nada, não queria estar por fora de nada. E eu percebi que surgiram... Não valia a pena. Não valia a pena. Desencadeou insônia, desencadearam alguns probleminhas. Então, falando, poxa, então, peraí, o jornal, estamos no jornal, então agora é 100% dedicação. Aí, esquece os aviões, é um pouco dos momentos que eu consigo ficar fora. Em vez em quando, tá numa pausa, mas só o avião, você dá aquela desviada no olhar. Mas volta logo. Mas volta logo. Mas quando é no hobby, também eu consigo desligar 100% do jornalismo. E olha, como você falou, Mauri, se o hobby pode ser uma oportunidade de estar em família, melhor ainda, né, gente? Pode aliar os dois, trabalho, mais a família, mais o hobby. É o caso do Fernando também, que a gente vai ver agora. Trabalhar na barbearia é uma das atividades preferidas do Fernando. Há quatro anos, ele descobriu-se apaixonado por essa profissão. Mas assim que sobra um tempinho, vai fazer uma das outras paixões. Tocar e cantar. E o melhor, ele tem uma excelente companhia. A filha. Fernando, conta pra mim. Então quer dizer que o barbeiro é o ganha-pão, mas o que você ama é isso aqui, cantar? É, a barbearia é a paixão, mas a música é a vida, né? Não existiria vida se não tivesse música, né? É a música que nos acalma, a música que nos tranquiliza. E é a música que traz prazo pras outras pessoas que não escutam também, né? E sempre foi assim? Você acompanhando da filha, ela ia acompanhando você, você foi ensinando. Como começou toda essa paixão sua e a paixão dela também, que acabou misturando tudo? É, na verdade, eu canto na igreja, desde os três anos de idade, né? Aí com 18 pra 19 gravei meu primeiro CD, são cinco CDs que eu gravei, todos gospel, né? E sempre foi uma coisa natural compor e cantar. E ela nasceu e eu já cantava pra ela na barriga da mãe dela. Eu acho que ela aprendeu, né? Porque ela nunca fez aula de nada, eu dou uns toquezinhos pra ela de respiração, mas o dom é dela desse jeito. Assim como é o meu. Dos três anos de idade eu cantava na igreja, segurando o microfone com as duas mãos, né? Porque era microfone pesado na época, não tinha microfone muito leve naquela época, né? E assim, foi tudo coisa natural, coisa de Deus mesmo, né? O amor pelo hobby é tão grande que pai e filha já gravaram até alguns CDs. Eu tinha sete anos quando eu gravei meu primeiro CD e ele sempre dava uns toques pra mim. E foi muito rápido o que ele fez, porque ele revelou pra mim que eu ia gravar num CD numa noite, assim. Falou assim, eu já tenho três músicas gravadas. Então foi muito rápido e ele sempre me deu esses toques de respiração. Mas eu agradeço a Deus pelo meu dom, porque eu amo cantar. Ah, que lindo! Tá vendo só? O hobby dele é o hobby da família agora, né? E pode ser assim com você também, viu? Agora tem uma novidade, gente. Você tá precisando cuidar dos seus dentes, tá precisando fazer algum tratamento. Quem que não quer ter um sorriso bonito, uma boca saudável? Hoje em dia é imprescindível, né, gente? Chegou em São José do Rio Preto a clínica dentista para todos. E olha que legal, porque é um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise, né, que o país enfrenta. Todo mundo fica mais apertado, mas não pode deixar de lado o cartão de visitas, que é o nosso sorriso, né? Clínica de alto fluxo com 23 profissionais, pra você não ficar esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Ó, anota o endereço certinho. Fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. O telefone de lá é o 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo. Agora sim, dentista para todos. Conheça porque vale muito a pena. Bom, vamos para um rápido intervalo. A gente volta e depois no próximo bloco, o que a gente vai olhar? Os aviõezinhos de perto, que eu quero ver cada detalhe desses daí. Olha que gracinha e que belo hobby pra você aí se incentivar. A gente já volta. Já voltei e agora vou me esquentar essa semana porque tá chegando o SPCAP pra você que mora em Arassatuba, presidente prudente e região. Ó, presta atenção. Primeiro sorteio, 5 mil reais. O segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, 15 mil reais. E tem o quarto sorteio, 300 mil reais pra você. Tem também os giros da sorte, que são 10 prêmios de 2 mil reais. E pra você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição no valor de 15 reais. É baratinho. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, dia 25, às 9 horas da manhã. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Boa sorte pra você. Agora, vamos lá dar uma xeretada nos aviões do Alex? Olha que bonitinho, gente! Que gracinha, mas é muito pequeno. Tem uns que são muito pequenininhos, né Alex? Isso. Uau! Olha esse aqui! Esse é de menina. É rosinha. Olha! Eu falei pro Douglas, não precisa pegar, né Douglas? Já vem e já põe a mão. Que bonitinho! Olha o tamanho, só pra você ter uma ideia que você tá em casa. Ó! Ai! Que amor! Desses todos aqui, qual que você montou, Alex? Montei o P-47 da Força Aérea Brasileira. Ele vem inteirinho desmontado? Inteirinho desmontado. Ele vem em vários... Vamos dizer, em torno de umas 50, 60 peças. Isso aqui. Isso. E você começa a montar pelo interior dele, aí faz todo o interiorzinho do cockpit, não vai dar pra mostrar, mas você faz todo o trabalho do... Nossa! ...do mancha, a pintura do cockpit. Fecha a fuselagem, aí começa a parte externa. Depois de terminado, começa a parte da pintura, só que todo o modelista, ele é um pouco detalhista. Então, quando você termina ele, ele tá brilhando bonitinho. Só que na Segunda Guerra, eles não estavam brilhando. E aí começa o trabalho de desgaste, sujeira da pintura. Eu pesquiso onde, por exemplo, aqui, onde foi os resíduos de pólvora que saíam dos canhões. Ah, tô vendo aqui, mais escurinho. Isso. É. As marcas onde tem os rosamentos de óleo. Aí eu quebro o aviãozinho que ele demorou três anos pra montar. Aí monta outro. Nossa senhora. Não, 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 não. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Mas muito mais interessante. Aqui, por exemplo, as manchas de óleo que ele tem. Olha os detalhes, gente. Que bonitinho. E esse aqui eu levei quase um mês, assim, porque eu não... É, isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo demorou pra montar? Depende a dificuldade, depende a escala. Esse foi o nível três. Como eu tô começando agora, eu não arrisquei muito alto. E os nível baixos também, realmente, eles eram bem simples. Esse era o nível três. Ele exigia um trabalho. O que demora um pouco, às vezes, é o trabalho de pintura. Porque você passa a primeira camada de pintura, aí você tem que esperar algumas horas, aí passa a segunda. Às vezes não dá pra continuar no mesmo dia, aí depois vem a colagem dos adesivos. Que são adesivos extremamente sensíveis. É necessário pôr ele na água morna, retira ele. Um movimento mais forte você rasga e você destrói ele. Aí depois aplica as camadas de verniz pra não ter a capacidade de sair. Tem que ser bem detalhista, né? Pra você gostar. E quantos aviõezinhos você tem? Na escala 1,48, que são esses maiores da segunda guerra, eu só tenho os três. Montado por mim foi só apenas este. Esses dois, eles são de metal. E tem, esses que eu comecei recentemente. Os mais antigos são os cargueiros e aviões de passageiro, que é a escala 1,400. Esse eu tenho em torno de 50 aeronaves. 50? 50. Puxa vida. E todos assim... E na sua casa você guarda como? Você guarda nas caixinhas ou você tem um lugar pra colocar? Todas as caixinhas, todas no armário, nenhum exposto. Ah, é? Eu tenho o projeto de fazer uma estante, uma prateleira com uma portinha de vidro, mas por enquanto eu prefiro deixar eles guardados na caixa. Exceto esses maiores, que eu deixo eles na minha estante e toda semana... Que gracinha, né, gente? Olha esse aqui. Olha esse aqui, é pesado? É, esses são de metal. Olha, tamanhico, né? E é a proporção deles mesmo. Todos, se você for no aeroporto e tiver esse parado próximo a esse, é esse tamanho deles mesmo. Um perto do outro. Muito bom. Tanto que esse da Varig, a fuselagem dele é do comprimento de um 737, então ele caberia dentro do motor. Ah, tá. A proporção é boa. Nossa, gente, é bem pesado. Bem pesado. E olha a delicadeza aqui. Olha a delicadeza da rodinha, que não sei se vai dar pra fechar, mas... Muito. São todos detalhados. Não é uma dica de nada, olha. É muito bonito, né? Muito bonito. É algo prazeroso. Avião é apaixonante, né, gente? Ele é apaixonante por si só. Não é? É legal demais. É interessante quando você vai no aeroporto, não só crianças, são adultos, idosos, são todos... A aviação é algo que desperta um interesse nas pessoas. Legal. Gostei do seu hobby, Alex. Obrigado. Parabéns. Vamos sentar mais um pouquinho. Agora, quem não tem um hobby, Glaucio, tem muita gente em casa falando, pô, Mira, gostei, legal. Poxa, sorte deles que encontraram o que gostam de fazer, né? Como eu te falei, eu, por exemplo, eu gosto de fazer artesanato, tudo, nunca fiz curso, de vez em quando eu vou, pego, faço alguma coisinha. Cuido dos meus cães, que eu acho que é um hobby muito gostoso, né? Mexer com animais. Mas em casa tem gente que fala, ah, e aí? Nas minhas horas vagas eu não sei o que fazer. Existe um despertar pra um hobby? Como que essa pessoa encontra? Existe, o despertar é começar, independente do que. Teve um momento na minha vida que eu me vi que eu não tava fazendo nada pra relaxar. E tinha um amigo que ele tava fazendo slackline, que é andar naquelas fitas e se equilibrar. E eu queria alguma coisa pra me desafiar, era o momento que eu buscava equilíbrio e tudo. Então, eu aproximei essa metáfora e comecei a praticar slackline. Eu sei que eu fiquei por uns dois anos fazendo essa prática, era algo que eu não sabia, me desafiou, eu tive que aprender, envolveu a minha família porque a minha filha participava comigo. Então, eu entendo que talvez se questionar quando foi a última vez em que você fez uma coisa nova pela primeira vez, talvez seja uma alternativa. Uma boa. Experimentar algo novo pela primeira vez. Muitas vezes você pode descobrir aí um hobby. Às vezes comprar uma bicicleta, né? Quantas vezes, quanto tempo faz que você não anda de bicicleta? E às vezes não precisa nem pensar em se profissionalizar, como a gente tá falando aqui. É uma brincadeira, é uma brincadeira de família, não é? É isso que é o mais gostoso, né? Então, quer dizer que todo mundo pode ter esse hobby, ele pode ser pequenininho, ele pode ser grandão, ele pode quase virar um negócio como o do Amaury, né? Que já é um chefe, praticamente, né? É, o masterchef. O masterchef da família, mas é, né? Pelo menos da família. Não, mas da faculdade você também faz sucesso. É, meus amigos acham que têm gostado. Mas é muito bom. Eu acho que a gente tem que desestressar de alguma forma. A gente tem que descobrir. E hoje, até as mídias sociais, elas ajudam a gente a encontrar, às vezes, o caminho para um determinado hobby. Eu acho que o despertar do hobby é o prazer, então? Sim, é o prazer e o relaxamento. É isso. Você fez alguma coisa, sentiu prazer naquilo, pode se tornar o seu hobby. Sim, sim. Eu penso que tem que ser. Também concordo. E vocês... Você tem que relaxar. Relaxar naquele momento e... Naquele momento que você está fazendo. E nada mais gostoso que você relaxar e os outros gostarem. Como eu gostei aqui do belo iogurte do Amaury. Que delícia. Muito bom. Muito bom. E aí vai crescendo, né, Amaury? Isso que é o legal, né? Você começou ali sem a pretensão de ser tornado o que está hoje, né? Acho que cada sabor novo que você faz na comida... Quem cozinha sabe o que é isso. Cada sabor novo que você dá naquela receita, aquela sua característica, é que te deixa feliz e aí você fala, ah, valeu a pena ficar três horas fazendo um produto. E não se culpar de maneira nenhuma por aqueles momentos de prazer, de descanso, que está ali se dedicando, jogando a sua bolinha, indo para a cozinha. Não pode se culpar por isso. Tem que realmente relaxar e pensar que aquilo é um benefício para a saúde acima de tudo. Exatamente. Inclusive um ponto que me chamou a atenção aqui, observando o hobby de cada um, que o relaxamento de nada tem a ver com economizar energia. Observe que o hobby de cada um aqui está relacionado com o nível de atenção ou o nível de atividade, ou pelo menos um período mínimo de atividade. Então, esse relaxamento de nada tem a ver com economia de energia. Então, totalmente necessário, porque é uma forma de você se manter ativo também. Muito bem. Meninos, adorei a conversa. Amaury, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu iogurte. Obrigada. Ainda bem que você trouxe um monte ali, porque está todo mundo com vontade. Eu queria fazer só um agradecimento especial para a Juliana. Fica à vontade. A professora Juliana, que foi, que fez propaganda do meu iogurte para vocês. É isso aí, Ju. Um beijo, um beijo. Que bom. Sua amiga, eu acho. Que bom. Adorei, adorei, adorei. E a todos vocês aqui pela receptividade. Obrigada. E espero que todos gostem do iogurte mesmo. Muito bacana, muito bacana ver você como advogado, como professor. Ter esse outro lado super família e realmente relaxar na cozinha, né? Muito gostoso. É muito gostoso de ver isso. Parabéns, obrigada. Obrigada. Glaucio, obrigada por você ter vindo também. Valeu. Continue aí com o seu jogo, com a sua pelada de final de semana aí, que com certeza é muito saudável. Gratidão. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Alex, valeu também. Muito obrigada. Parabéns pelo teu hobby. Continue assim. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Que convida quem tiver oportunidade. Procurar um hobby, procurar uma atividade para sair do estresse do dia a dia, que com certeza vai trazer muito benefício para a pessoa. É isso aí. Não precisa ser um grande hobby no começo, gente. Não precisa começar com tudo isso. Pode começar de pouquinho. Sei lá, compra um quebra-cabeça. Quem sabe, né? Quem sabe é por ali que você vai gostar. Então, se interessou pelo aviãozinho, vai lá. Vê como é que é. Entra no grupo, fuça no Facebook, fuça na internet. Você vai encontrar alguma coisa que te traga prazer. E no fundo, gente, bem lá no fundinho, a gente sabe o que a gente gosta de fazer. A gente sabe. Pensa. O que você gostaria de fazer na sua hora vaga? Acabou o seu trabalho. O que você gostaria de fazer? Fecha os olhos e pensa. Na hora de relaxar, o que eu gostaria? Hum, tal coisa? Então, vai lá. Vai em cima disso que com certeza você vai ser feliz. Tá bom? Um bom hobby pra você. Depois manda as fotos aí. Fala, mira, me inspirei no programa e agora eu tenho um hobby que eu não tinha. E manda a foto que a gente mostra aqui no programa. Combinado? Um beijo grande, uma ótima tarde. Fica com Deus e até amanhã. Tchau. A mãe! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri